Oi gente, tudo bem? Aqui quem fala é Regina Heringer, eu sou locutora, radialista e também criadora deste canal, o canal Te Conto Um Pouco de Tudo. E a você que ainda não é inscrito, eu faço o meu convite, vem para a família Te Conto, inscreva-se agora. E você que já é meu parceiro aqui, já é meu inscrito, muito obrigada por assistir os meus vídeos, não se esqueça de já deixar aquele like logo agora no começo para garantir, tá bom? Assista o vídeo completo e ao final, por favor, deixe o seu comentário. Sempre a curtida, o comentário, a inscrição e o compartilhamento fazem com que o YouTube mostre nossos vídeos para mais pessoas. E é por isso que eu sempre peço isso no começo e no fim do vídeo, desculpa se é chato, mas é um mantra que a gente tem que fazer aqui na plataforma, tá bom? Hoje eu vou trazer para vocês uma dica para uma série, para que você maratone no final de semana, tá bom? E o nome da série de hoje, eu te conto, depois da vinheta. E a dica de série de hoje, para você curtir aí no final de semana, é Flash. Série de 2014 a 2023, Fantasia Ação, criado por Braggy Berland e Andrew Priceberg. No elenco nós encontramos Brent Gustin, Candice Patton, Daniele Panabaker. A nacionalidade da série é americana. E vamos à sinopse da série. O investigador forense Barry Allen, Grant Gustin, sofre um acidente em seu laboratório. Ele leva um banho de produtos químicos e, em seguida, é atingido por um raio. A partir disso, ele se torna capaz de canalizar os poderes do campo de velocidade. E de se locomover com uma rapidez sobre-humana. De máscara e uniforme vermelho, Barry assume a identidade do super-herói Flash. E começa a usar suas habilidades para patrulhar Central City. Contando com a ajuda dos cientistas da Star Labs. Ao mesmo tempo que detém os vilões, ele procura descobrir o que está por trás do assassinato de sua mãe. Plataforma streaming HBO Max. E vamos ver o que é que diz a crítica. A crítica nos diz que é uma boa série para agradar os fãs de super-heróis. Se você é um deles, como eu, você vai gostar. Flash tem ação e até humor do início ao fim. Os efeitos especiais são fantásticos. Mas isso não seria bom sem o carisma de Grant Gustin no papel título. Boa diversão para o fim de semana. Eu espero que você tenha gostado dessa dica. Como eu falei, fique até o finalzinho desse vídeo que você está vendo aqui comigo. Eu espero isso e deixe sua opinião sobre esta série. Se você gosta e também uma opinião sobre o canal. Se você quiser dar uma crítica, uma sugestão. Tudo é bem-vindo. É importante sempre curtir, comentar, compartilhar se possível. Se não for inscrito, inscreva-se. E sempre deixar o like, o joinha e o comentário para dar aquela força ao canal. Agora, se você quiser nos ajudar de uma outra forma, nos ajudando na compra de equipamentos e para a melhoria dos conteúdos, você pode usar nossas chaves Pix, que sempre estão no começo e no fim de cada vídeo que postamos. Nós temos também o nosso QR Code, que aparece também na primeira e na última imagem de cada vídeo postado aqui. Muito obrigada por ter ficado comigo até aqui. E eu quero lembrar você que no dia 30 de setembro, às 21 horas, horário de Brasília, haverá o sorteio da caneca com o Google do canal Te Conto para as pessoas que se inscreveram no vídeo. Gratidão por 2 mil inscritos. Obrigada a todos. Não se esqueça de se inscrever no sorteio, que o vídeo vai passar às 9 horas da noite, às 21 horas, horário de Brasília, no dia 30 de setembro. E nós vamos saber quem é o ganhador, tá bom? Deixa o comentário dizendo eu quero participar no vídeo de gratidão de 2 mil inscritos que está em destaque no canal, tá bom? Eu vou ficando por aqui. Eu sou Regina Hering do canal Te Conto e eu volto no próximo vídeo. Até lá! Tchau, tchau! 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 Tchau, tchau!